Ora viva bom dia! Então como vocês estão? Estão bem? Nós por cá vamos indo com a graça de Deus Então hoje é terça-feira São 12 de novembro E então trago hoje aqui para o canal Uma receitinha muito simples Que muitas pessoas pelos comentários disseram-me Que também gostavam muito de comer É um dos meus pratos preferidos também Que é uma receita simples Que é arroz de atum Gosto muito Eu espero que vocês também gostem E para as pessoas que deixaram nos comentários Aqui tem a receita que vocês também gostem Então para quem quiser acompanhar a receita Fiquem comigo Espero que gostem E vamos embora então fazer a receitinha Os ingredientes que eu vejo usar Para fazer o arroz de atum é Duas latas de atum Que eu já escorri E se era atum d'água Eu escorri e coloquei assim para ser mais fácil Tem aqui arroz agulha Que eu gosto muito de fazer pratos de atum é com arroz agulha Aqui tem salsa fresca picada Tem ali sal Tem aqui um bocadinho de vinho branco Tem aqui cebola triturada Que eu descasquei e levei E coloquei um fim de azeite pouco E ralei Aqui tem umas dentinhas de alho Tenho aqui quatro dentinhas de alho Quem quiser também pode triturar Só que eu já não tenho o método perfeito E então cortei assim em pedacinhos Tenho aqui pulpa de tomate Mais ou menos duas colheres de sopa de pimenta da terra E tenho ali azeite Para fazermos o prato A receita E tenho aqui Os ovens A cozer Não sei se está bom para ver Aqui tenho a panela Já pronta para nós cozinharmos E aqui tenho O nosso café zen Que Não vale a pena dizer outra vez Mas até posso repetir Só que tem pessoas que dizem Que eu sou para repetir a mesma coisa Mas é assim Este café Já faz parte aqui do canal Porque é a minha maneira De agradecer a vocês Por estarem comigo Por também tirarem o seu tempo Porque até pediam ver outras coisas Mas como gostem De mim E das receitas que eu faço É a minha maneira De agradecer a vocês É tomar um café Meninas desculpem aqui o barulho Mas aquilo é o caminhão de bicho Que está aqui atrás Na rua E então fazes este barulho Enfim Vamos tomar o nosso café zen A nossa saúde A saúde de todos E vai ficar aqui assim A acompanhando a nossa receita E então vamos lá tratar Da nossa comidinha Do nosso almoço Então Já acendi o brilho Vamos começar Vamos começar Por colocar aqui o azeite O azeite é mais ou menos Umas duas colheres de sopa De azeite Quem não gostar de azeite Depois Põe algo De que goste Para fazer as suas receitas Vou colocar o alho Vou bater aqui mais um peculê Porque esta boca de fogão É muito grande E as panelas quando são pequenas Saem assim Fim Pronto Vamos fritar aqui um pouco o alho Para ir dando um aromazém Aqui no azeite Porque é muito bom Esse cheirenho Esse gosto E o alho que sabem Que faz muito boa saúde Apesar de muitos jovens Não gostarem Que também tem cá em casa Os mais pequeninos Até que a Alicia É a mais moça E ela gosta Mas Os outros de Deus Não gostem E então Vou colocar a cebola Vamos mexer Bem Para misturar com o nosso aroma De alho Com azeite É tudo de bom Aqui vamos colocar A nossa pimenta da terra Aqui dos Açores Se é produto dos Açores mesmo Vamos mexer Os nossos Açores são riquíssimos A nível de gastronomia Porque Temos muita coisa Cá biológica Muita coisa Apesar De cada vez haver manos Mas Temos tantas terras Para aí Que acho que Todas as pessoas Deviam ter um contém E cultivar As suas próprias coisas Porque assim E fazer Os seus adubos Orgânicos Porque acho que É uma coisa Que faz muito bem A saúde Não é Agora vamos colocar A curva de tomate Vamos mexer Vamos colocar agora Um bocadinho De sal Vou colocar aqui Metadinha De uma colher de sopa E depois vamos provar Porque a calda de pimenta Já tem sal Não é Agora vou colocar Este bocadinho Mais ou menos Uns 60 ml De vinho branco Vamos deixar aqui Ali vapor Com licor Cu lucra Deu o sa sal Sine fresca E vou colocar agora Outra, hein? E vamos mexer E vamos meter agora o arroz Vou mexer aqui um pouco O arroz eu faço Um arroz para duas de água É muito simples Só que o arroz caroline Para quem faz assim esses pratos Eu não gosto muito porque ele fica em papa Eu gosto muito mais de arroz agulha Para fazer assim essas receitas Porque o arroz agulha Para quem gosta de arroz soltém É o arroz ideal Para quem gosta do arroz mais empapado Mais molém É o arroz caroline O arroz caroline Gosto mais para fazer arroz doce Mas assim para fazer pratos Desse tipo assim é o arroz agulha Mexamos assim um pouco Para que os nossos temperos Se incorporem no arroz E no oteu Não é? Uma vez que o oteu Não está temperado Agora que com este tempero É que se vai juntar os sabores todos Vamos abater aqui um pouco E vamos colocar a água Podem colocar água quente Eu faço das duas maneiras E sempre me deu certo Colocar uma de água Duas de água E um dos segredos que eu tenho Para que o arroz dê certo Pelo menos para mim dá Agora Eu deixo levantar a fervura E coloco numa outra boca de fogão Mais pequenina possível E abato o leio E não mexo mais o arroz Quando ele começar a levantar a fervura Eu soprovo para ver se está bom de sal E então eu tapo assim Deixo assim tampado Ó Tapado assim E o arroz vai cozendo lentamente Para que ele fique soltém E bem cozido Porque o arroz não pode ser cozido à pressa O arroz se for cozido à pressa Vai ficar encruado Não vai cozer tudo à lima E para mim funciona assim O segredo do meu arroz é esse Agora vou colocar numa boca mais pequenina E vou deixar que ele coza Quando ficar pronto Eu mostro E assim ficou O nosso arroz de atém Ficou assim Que tinha cozido esses alveis Para vocês verem Coloquei aqui O arroz fica assim Ó Bem solto Tem aqui um prato Para mais ou menos Umas quatro pessoas Coloquei essa salsinha fresca Aqui por cima Está muito bom Eu espero que tenham gostado Espero que tenha feito Para a pessoa Para as pessoas Que disserem que também gostem muito Do arroz de atum E assim vou fazendo as receitinhas Também tem receitas Que me mandaram pelo mensagem Mas tem que ser Uma coisinha de cada vez E por fim Acabo por fazer todas Espero que tenham gostado Façam Vão ver que vão gostar Estou sempre a repetir o gostar Mas é que mesmo Realmente fica muito bom Compartilhem Subscrevam Subscrevam-se no canal Muitos beijinhos E até outro vídeo Ah já agora Deixem um gosto Porque só faz bem ao canal E assim o Youtube Sabe que vocês gostem Até outro vídeo